Eu vou conversar com o Eduardo Sterlisch, por favor. A primeira vez que eu vi o... Qual dos dois? Qual dos dois? A primeira vez que eu vi o Eduardo foi no espetáculo do Os Dez Necessários, né? E eu já fiquei fascinado com essa cara de maluco total. Cara de maluco é bom? É ótimo. Que bom. Eu tô muito nervoso. Mentira. É sério. Sabe quando a boquinha fica assim? Eu tô muito nervoso. Como é que fica? Fica contra a sua vontade. O dentinho bate atrás. Eu tô muito nervoso. Eu queria uísque. Quer uísque? Queria. Eu fiquei com medo de pedir isso aí, porque ia ser meio... Ah, é demais pedir uísque. Mas eu pedi porque eu tenho produção. Pode pedir, aí o Alex dá o... Alex, cadê o... Tô caprichando, senhor. Caprichando? Muito obrigado. Você quer puro com gelo? Tá ótimo, tá ótimo. É? Eu já fui garçom também. É, já foi garçom? Já fui. Enfim, deixa eu falar. Quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos? É, é muito ruim, né? Eu fui falar com ele e ele pensou que eu tava de brincadeira. Eu falei, você é sensacional. Adorei os números que você fez e tal. E ele olhava assim pra mim e depois ele foi perguntar. Vocês acham que o Fabinho que tinha ido junto era o... Ele veio e o Zé Vilca. Foi o Fabinho, né? Foi o Fabinho. Ele falou, você foi falar com o Fabinho. Ele tá falando sério isso? Não é? Não, não sou. Isso é o copo pequeno que tem? Seu copo pequeno? Seu copo pequeno? Ele ri mesmo, né? Não é de mentira, né? Não, não é de mentira. Não. Os caras são de verdade. Bom, agora você então, cinco anos como garçom. Cinco anos. Que idade você tinha? Eu tinha uns 15 anos. Uns 14, 15 anos. Foi até uns 20? É, eu pude trabalhar que era um restaurante de um pai e de um amigo meu. Aí eu trabalhava lá com ele pra ganhar um dinheiro que o teatro não dava dinheiro na época. Hoje também não dá, mas hoje dá um pouquinho mais, né? Aí eu trabalhava lá e eu chamava os amigos pra beber chopp. Aí eu marcava, tipo, dois chopps e dava seis. Aí faliu. Aí eu não recebi, eu não recebi nem um mês pra trabalhar lá. Juro. Talvez por minha causa. Mas peraí, você falou cinco anos. Cinco anos. E agora passou pra um mês só? Não, eu não recebi nem um mês que eu trabalhei lá. Ah, nenhum? Nada? Só gorjeta. Porque era pai de um amigo meu, né? Então... E eu ia assistir um pouco das peças da minha tia no tablado. Foi lá que eu decidi ser ator. Porque eu fui ver Cavalinho Azul, da Maria Clara, ela dirigia, Calu, Cavalinho Azul. Mas na infância você pensava que era o quê, na infância? Eu pensava que era viado. Né, Alex? Eu vejo algumas fotos minhas quando eu era pequeno, porque eu decidi ser ator com três anos de idade. Eu não lembro. Minha mãe que disse. Que eu queria ser ator porque eu fui ver uma peça da minha tia, fui entregar flores pra minha tia no palco, o pessoal aplaudiu e eu queria ser ator. Aí eu entrei na Lara Alvim, que é uma... Você conhece, lá no Rio, Casa de Cultura Lara Alvim. Mas então, enquanto estamos ainda na fase de viado, quando é que você descobriu que não era viado? Foi um susto assim? Eu descobri que não era quando eu soube o que viado fazia. A sua vida, a sua trajetória é toda construída através de uma série de descobertas. É, e de desculpa também. Não, porque você começou achando que eu ia se dedicar a um trabalho de ator dramático, né? Você chegou a ter aulas de clown? Tô muito louco. Sua namorada tá olhando pra você assim, ó... Fala pra mim, você teve aula de clown? Eu tive nove anos de aula de clown. Como é que é aula de clown? Eu tive muita sorte, porque eu... Nossa, não tô conseguindo falar. Desculpa, Willen. A gente... Eu tive aula de clown... É... Eu... Por uma questão de proteção, eu vou botar isso pra cá. Por favor. Fala, agora fala. Beber um pouco de água... Isso... Vou deixar o seu nome. Ora, sem ver aquele número extraordinário das... Porque é uma coisa que muitos fazem, né? Imitação do Silvio Santos. É, muitas pessoas fazem. Mas com essa originalidade, eu nunca vi... Primeiro, eu queria pedir pro Willen, que eu sei que tá acima do tempo... Não tá acima do tempo. Eu queria... Não tá acima do tempo. Mostrar uma foto minha de criança... Não está acima do tempo. Pode mostrar a foto. Cadê? Outra, 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 outra. Essa aí, ó. Pô, eu era viado, Jô. Ai, que merda. E... Olha, que coisa... Não tinha nem o que falar. Jô Suárez... Eduardo... Mas, Jô Suárez, Jô Suárez... Ai, tomate, eu te como, você late. Eduardo... Sem dúvida, um dos maiores talentos de comediante... Obrigado, obrigado. Eu tive o imenso prazer de assistir o show... Eduardo Sterblitz, muito, muito obrigado. Daqui a pouco a gente mora.